E a Polícia Civil de Sorocaba investiga o desvio de 11 toneladas de grãos entre arroz e feijão. A mercadoria foi vendida a um intermediário que repassou os alimentos para uma rede de supermercados. Mas um fornecedor de valinhos afirma que os produtos não foram pagos. Os produtos envolvidos no imbróglio que se arrasta desde o ano passado vieram de duas localidades diferentes, de Valinhos na região metropolitana de Campinas e do estado do Rio Grande do Sul. A mercadoria foi comprada por um atacadista na região de São José dos Campos e parte dos produtos estava sendo vendida em uma rede de supermercados em Sorocaba. Mas segundo os fornecedores de feijão e do arroz, os produtos nunca foram pagos, já que depois de receber a encomenda, o responsável pelo pedido desapareceu. Ter chegado nesse ponto de tomar esse prejuízo e ter tirado todo o nosso capital da nossa empresa durante o ano que a gente ganhou da pandemia. O inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar a denúncia de estelionato. A polícia também apura crimes de receptação e sonegação fiscal, já que os produtos estavam sendo vendidos no varejo com preço abaixo do praticado no mercado. Durante as investigações foram apreendidas 11 toneladas de arroz e de feijão em quatro supermercados em Sorocaba. A Polícia Civil já ouviu pessoas ligadas às partes envolvidas no caso. O delegado responsável pelo inquérito deve concluir os trabalhos nos próximos dias. Resta apenas ouvir uma pessoa que foi indicada na investigação como sendo o intermediador do negócio na cidade de Bragança Paulista. Se porventura a gente perceber que isso vai demorar, porque às vezes a polícia não encontra, nós vamos concluir mesmo assim sem essa diligência para poder o juiz decidir em relação à posse da mercadoria. E uma rede social responsável pela rede de supermercados se defendeu, dizendo que todos os produtos adquiridos têm nota de compra. Declaramos que as mercadorias de nosso estabelecimento, em especial o arroz e o feijão, que consta em nossa nota fiscal, que estava a ser vendido abaixo do preço, trata-se de estratégia para o nosso público e as demais mercadorias comercializadas, que foram adquiridas cerca de 10 mil itens, não são objetos de promoção. Então hoje a gente espera que o caso seja resolvido, que as autoridades tomem providência, que seja a favor da verdade.